Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, a vacina Quedenga começou a ser aplicada nas escolas das redes particular e pública. A dose demonstra eficácia contra três dos quatro tipos de vírus da dengue. Isadora tem 11 anos e recebeu a primeira dose da vacina contra a dengue na escola. Para ela, a vacinação é importante, mas não anula os cuidados em casa. Todo dia a gente olha as plantas e vê se tem alguma garrafa jogada lá no quintal. Entende a importância, é importante por quê? Para a gente não pegar e não ter o risco de morrer. Em Coronel Fabriciano, a vacinação contra a dengue acontece nas escolas públicas e privadas. Serão vacinadas cerca de 2.600 crianças de 10 e 11 anos de idade. Nós adotamos essa vacinação nas escolas por ser mais rápido e para facilitar para a população. São crianças e adolescentes que às vezes os pais estão trabalhando e não tem aquele tempo de estar levando as crianças nas unidades de saúde. Então, como é um público muito específico, a vacina chegou neste primeiro momento para as crianças e adolescentes de 10 e 11 anos. Então, nós estamos vindo nas escolas. Então, nós pedimos aos pais que fiquem bem atentos com relação ao caderno de bilhete das crianças, porque nós estamos enviando uma autorização e a criança só pode ser vacinada na escola à medida que o pai autoriza. Ele tem que assinar essa autorização liberando a vacinação da criança na escola. E nessa autorização tem a data e o horário que nós, da equipe da imunização, estamos naquela determinada escola para estar vacinando. A QDENGA demonstrou ser eficaz contra os tipos 1, 2 e 3 da dengue. Mas, para fazer o efeito desejado, é preciso repetir a dose após três meses. A gente faz a vacinação com bastante segurança. A criança vacina, ela não é liberada imediatamente para a sala de aula. Ela fica com a gente ali no ambiente da vacinação. A gente fica ali acompanhando essa criança por mais ou menos uns 20 minutos para ver se ela vai ter alguma reação. Porém, essa reação pode vir depois. Normalmente, a criança pode ter dor no local, pode ter febre. Então, a gente orienta ao pai, como qualquer outra vacina, ele vai cuidar, fazer compressa de água gelada no local da vacinação. E se der febre, dá o remédio de febre que tem costume de dar para essa criança ou adolescente. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a expectativa é que até o fim do ano, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos estejam vacinados. Porém, para que os municípios consigam ampliar o público-alvo, depende da chegada de novas doses. Vacinada, você está mais tranquila? Estou. Estou muito melhor. Cauane, qual é a importância dessa vacina? A importância da vacina da dengue é para proteger a gente da dengue. Porque a dengue pode causar sequelas graves. Tem medo? Tenho. Mas aí com a vacina você vai ficar mais tranquila um pouquinho? Sim, com a vacina estou me sentindo protegida da dengue.